Obrigado por estar com a gente. Dia 24 deste mês é o aniversário de Palhoça. Para comemorar, vai ter uma meia maratona ali na Pedra Branca e até os pets vão poder participar dessa corrida, a medalha. Tudo que tem direito, eles também vão estar nessa brincadeira. Vamos ver. Esse grupo de corrida está animadão para a prova. Como se não bastasse um incentivo à saúde, correr em plena Pedra Branca acaba sendo um combustível para se desafiar rico. Curtir os benefícios do esporte. Junta toda a minha área de trabalho, meu profissional e a região onde eu moro, onde eu sou apaixonada, onde eu escolhi viver. Então aqui a Pedra Branca vai ser uma conquista, a gente ganhar uma prova como uma meia maratona. Um evento bacana, num lugar bonito pra caramba. A gente treina aqui costumeiramente, sim, sabe? Então a gente vai aproveitar o ambiente, vai curtir a prova e convida todo mundo para vir curtir com a gente. Vão ser três percursos, 5, 10 ou 21 quilômetros. E as inscrições, ela é no site do Corra, www.corra.com.br, né? Até no dia aproximadamente 15 ainda a gente está com algumas inscrições abertas. Claro que daí já não vai ter mais camiseta para aquele dia de tarde da tarde. Com camiseta será agora até no dia 10. E de quebra tem toda uma estrutura pensada para garantir a segurança do corredor e a valorização do trajeto. Está envolvido mais ou menos 150 staffs, fora o pessoal que é nosso, do operacional, assim que vai incumbir de cada setor, entendeu? A estrutura é tudo montada, separada, percurso marcado. A gente analisa onde vai ser os postos de hidratação, a gente analisa onde vai pôr os staffs para dar segurança. A gente está exatamente na largada da prova e para além da performance, gente. A união também é importante, são pelo menos 1.200 atletas que são esperados. E esse momento aqui de treino, de unir amigos e familiares, é importante. Ô Luciano, palavras de incentivo. Pessoal, não desista nunca. Às vezes pode parecer difícil, mas é possível. E agora a gente vai tentar correr, né? Vou deixar o microfone aqui com a Danusa da organização. E vambora, gente. Além da prova com os atletas, essa edição do evento vai ter uma categoria mais que especial, para os bichos. Se o seu pet for daqueles que gostam de uma corrida, já faz o convite para ele. É uma corrida mais curta, né? De uma prova aproximadamente de 1.300 metros. Vai o pessoal correr com o seu cãozinho, né? Quem quiser correr, corre, quem não quiser, vai caminhar. E o próprio cão vai receber a própria medalha dele com o objetivo de participar do evento. Tem opção para a família toda? Lazer, serotonina, endorfina e uma vida saudável. Já há muitos anos eu treino. Então eu vejo a importância da atividade física, o esporte na vida da gente. É gratificante para a gente. A gente também quer que essas pessoas sintam o que a gente sente, né? É uma forma de levar a atividade física para um grande número de pessoas e de uma forma simples, né? Então as corridas de rua, elas estão aí para motivar o pessoal e eu, como nunca, quero todo mundo junto com a gente, correndo e incentivando e participando de atividade física, que é a minha paixão. Vem para a meia-maratona de Palhosa! Vem! Covid está feito, né?